Eu conheci uma menina, olhei aí no seu olho, brilhava como as estrelas. A sua cara é tão linda, bebês não posso me esquecê-la, não sei o que ela ia me ver, para não poder esquecê-la. Eu quero mais dizer que eu te esqueci, eu te esqueci, mas um dia vai chorar por mim. Eu quero mais dizer que eu te esqueci, eu te esqueci, mas um dia vai chorar por mim. Falavas comigo, tu me davas conselhos. Falava com meus segredos, queria dizer-te quanto eu te amo, mas eu tinha medo. Era somente a minha amiga, não era isso o que eu sentia. Apaixonei-me sempre a dar-te conta, tu vais dizer-me que a palavra louca é verdade, é verdade. É quando passo um dia, senti amor de sol, agora choro de paixão, não são loucuras do meu coração. Eu quero mais dizer que eu te esqueci, eu te esqueci, mas um dia vai chorar por mim. Eu sinto a tua vontade, eu sinto a morrer. Eu lembro dos teus olhos castanhos e da forma que tu és. Eu me deito sobre a minha cama, chorando e penso em ti. Eu quero mais dizer que eu te esqueci, eu te esqueci, mas um dia vai chorar por mim. Eu te esqueci, eu te esqueci, mas um dia vai chorar por mim. Eu quero mais. Oh, basta a minha alegria Eu já não aguento mais Ai, açúcar desta maneira Amor, eu quero te dizer, olha, que se te não se viver Sou soldado Sou soldado Sou soldado Acordo pela manhã Amor, eu quero te dizer, olha, que se passem Peguei para a minha mãe Amor, eu quero te dizer, olha, que se passem Que se passem Eu quero te dizer, olha, que se passem Queria voltar atrás Eu quero te dizer, olha, que se passem 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 Que eu vou por que não se amar Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas o que se passou, foi o meu amor e ela me deixou Com lágrimas no meu rosto, o meu coração chorou Toda a gente olhando, mas o que se passou Foi o meu amor e ela me deixou Todas as palavras que tu me falaste Te digo, meu amor, que tu me enganaste Te dizia com tuas palavras Te dizias que me crias e que tu me amavas Fala-te pra mim, mas eu não quiseste Meu coração me disse a que ela te quer Eu posto embora e seguiste andando Olhando pra ti, meu coração chorando Com lágrimas no meu rosto, o meu coração chorou Toda a gente olhando, mas o que se passou O que se passou, foi o meu amor e ela me deixou O que se passou, foi o meu amor e ela me deixou Ai lula-te pra mim? Ai lula-te pra mim? Ai lula-te pra mim? Ei lula-te pra mim? Ai lula-te pra mim? E ai lula-te pra mim? E vou contar a minha vida Para todos meus amigos E se brindou que eu amava E que ela me queria Mas eu te amo, te amo para sempre E sempre te amarei Em lágrimas que eu chorei Amor, és a minha vida, a minha paixão Te amo do futuro, meu coração Digo-te a verdade, mentira não Também, deve que saiba que eu levo a pena Ser o poema de teu poeta E com grande amor escrevia de tema E aí 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 E aí